Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer toda uma tour ao meu corpo, porque vou partilhar com vocês todas as minhas tatuagens. E vocês já sabem como é pessoal, se vocês gostam destes vídeos aqui no canal, deixem de dizer já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, cliquem no sininho para ativar todas as notificações e assim ficarem a par de todas as novidades. By the way, eu hoje decidi gravar aqui no mudo do meu hall da entrada, porque se vocês ainda não viram a renovação, eu fiz há pouco tempo aqui a estruturação todinha desta parte da casa, portanto eu vou deixar por aqui na zona dos cartões e também na descrição abaixo o vídeo caso vocês ainda não tenham visto. Para vocês terem noção, eu a última vez escrevei um vídeo sobre as minhas tatuagens, eu tinha apenas 3 tatuagens e neste momento eu tenho 7, portanto a família está a aumentar, claramente, e muitos de vocês têm pedido muito para fazer este vídeo porque, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma tatuagem nesta zona aqui do braço e há muita gente que tem curiosidade em saber o significado por trás da tatuagem e tudo mais e portanto eu estou sempre a receber este tipo de comentários nos meus vídeos e portanto eu hoje vou partilhar todas as tatuagens e vou começar por ordem cronológica, ou seja, desde a mais antiga até a mais recente. A minha primeira tatuagem eu fiz quando tinha 18 anos e é no centro das minhas costas, que é uma mão de Fátima eu no vídeo anterior eu falei muito acerca dela e de como é que eu cheguei à ideia e tudo mais portanto eu também vou deixar por aqui o vídeo onde falei sobre essas 3 tatuagens porque eu falei em muito detalhe, portanto se vocês tiverem interesse vão lá, vejam porque eu acho que está tudo super bem explicadinho e portanto acho que não faz sentido agora estar-me a repetir e focar-me mais naquelas que ainda não vos mostrei portanto a primeira foi esta das costas e de seguida foi esta que tenho aqui no braço que diz Carpe Diem, que eu também expliquei o significado no outro vídeo e qual é que foi a terceira? A terceira foi esta do Pulse, não estou em erro, que é uma bússola simplificada que eu também adoro, é daquelas tatuagens que eu sem dúvida gostaria de voltar a refazer ou tentar dar-lhe aqui um ar diferente porque ela está muito simples e para além de estar simples ela precisa sem dúvida de retoques portanto eu gostava de elaborar aqui uma coisa um bocadinho diferente e dar-lhe assim um aspecto mais bonitinho porque acho que ela sem dúvida precisa de algum amor passando agora para as tatuagens que eu nunca tinha falado a primeira de todas que eu vos vou mostrar é este triângulo que eu tenho aqui nesta zona do pulso eu adoro e para mim tem um significado muito especial porque quando eu fiz 100 mil subscritores aqui no Youtube eu tatuei esta tatuagem em homenagem não só a esse momento mas também porque para mim o Youtube sempre foi algo que foi muito mais para além de diversão e do meu trabalho atualmente é também uma paixão para mim, é um senso de comunidade é eu sentir que faço parte de algo, entendem? E para mim o Youtube sempre foi uma coisa muito importante na minha vida que me ajudou sem dúvida a criar um percurso e a perceber realmente o que eu queria fazer durante a minha vida profissional e na minha vida em geral e portanto eu quis muito marcar esse momento com uma tatuagem e este é o símbolo, se vocês virarem 90 graus o símbolo ele é o símbolo da criatividade significa criatividade que é uma coisa que eu sinto que o Youtube também puxa muito por mim é eu ser uma pessoa criativa e poder também mostrar a minha criatividade aos outros através dos meus conteúdos e portanto eu achei que fazia totalmente sentido e eu acabei por girar o símbolo exatamente porque assim parece o triângulozinho do Play do Youtube na altura que fiz este triângulo também fiz aqui na zona das minhas costas outra tatuagem que está escrita em hindu e que significa a minha religião é a bondade e foi na altura que a Selena Gomez lançou uma música que me marcou imenso que foi o Kill the Moon and Kindness que tem tudo a ver com aquilo que eu acredito não só a nível da minha religião mas também a nível das minhas crenças e daquilo que eu acho que é importante nós projetarmos para o universo é que se nós mantivemos a nossa bondade acima de tudo acho que é a coisa mais importante e não há nada que detenha isso, percebem? por mais que alguém possa ser mau para vocês ou por mais que as pessoas possam ser incorretas e maldosas ou até mesmo o mundo em geral em pleno século XXI há muita coisa má a acontecer e eu acho que se vocês conseguirem manter a vossa integridade e a vossa bondade vocês vão sempre longe independentemente das pessoas gostarem ou não de vocês independentemente das coisas estarem bem ou não eu acho que a bondade supera tudo e portanto para mim a bondade é muito importante esta tatuagem é sem dúvida um outro para a minha vida e também tem muito a ver com a minha inspiração na Selena Gomez não só no trabalho dela porque eu acho que ela é uma fierce woman mesmo eu acho que ela fez imensa coisa e lutou muito pela carreira que tem mas também pela parte de solidariedade pelo trabalho todo que ela tem e pela humildade, sabem? eu sinto que ela é uma pessoa extremamente humilde e eu gosto imenso disso na Selena e ela tem uma tatuagem aqui nesta zona também e foi ela que me inspirou sem dúvida a fazer a tatuagem neste sítio de seguida temos aqui então a tatuagem mais cobiçada no meu canal e que é mais falada que é a que eu tenho aqui no meu braço que eu amo de paixão é mesmo aquela tatuagem que eu olho todos os dias e eu penso fogo, não havia nada mais perfeito que eu pudesse tatuar porque é tão especial para mim e é tão meu, sabem? que não existe nenhuma outra tatuagem que eu sentisse esta conexão e este emocional tão forte perante um desenho ou perante o sítio também que escolhi a tatuagem, sabem? porque eu adorei fazer a minha das costas a mão de Fátima tem imenso significado para mim tem imensa coisa, imensa envolvência emocional também mas como eu não a vejo todos os dias não tem o mesmo impacto do que esta tem esta eu vejo todos os dias e eu olho para esta tatuagem e o meu coração derrete juro-vos, derrete mesmo para quem não conhece este desenho este desenho faz parte de uma das obras do Gustav Klint que é o meu pintor favorito se vocês já me seguem há algum tempo aqui no canal vocês sabem disso e ele chama-se O Ciclo da Vida ou a fase das três mulheres na vida e eu tatuei a parte da criança com a mãe e não, não é porque eu esteja grávida não, não é porque eu tenho uma vontade imensa de ter crianças para já não é nada disso eu acho que isso é uma coisa que é um chamamento que vocês têm que ter e eu ainda não tive esse chamamento portanto não é claramente nada relacionado com isso basicamente ela significa a minha sobrevivência à minha septicemia que passou 10 anos ou seja, eu com 15 anos tive uma septicemia e para quem não sabe uma septicemia é uma infecção generalizada no corpo e eu em menos de 5 dias fiquei internada no hospital e tive que ser reanimada e tudo mais e foi um momento em que eu senti mesmo que tudo na minha vida passou-me pelos olhos sabem? que foi um momento mesmo muito importante para mim, para a minha mãe para os meus pais em geral, para a minha irmã foi um momento que marcou toda a gente e vocês agora perguntam Roginha, mas porque é que foste marcar uma coisa que simboliza para ti uma coisa tão negativa que foi essa doença que tu tiveste? não, eu gosto exatamente de olhar para as coisas com um sentido positivo é eu saber que caramba, podia não estar cá e estou e estou a fazer destes 10 anos que desde que se passou aquilo os melhores 10 anos da minha vida em que eu cresci profissionalmente e que eu cresci enquanto indivíduo que conquistei tudo aquilo que tenho hoje em dia e que me sinto tão grata por cada pedacinho, sabem, da minha vida e para mim é mesmo uma tatuagem muito importante simboliza também a relação que eu tenho com a minha mãe e eu não me quero emocionar mas já me estou a emocionar como eu estava a dizer também simboliza muito a relação que eu tenho com a minha mãe a minha mãe é muito especial para mim em todos os sentidos sabem quando vocês determinam que uma pessoa é mentor da vossa vida e eu estou a fazer esta voz que eu não gosto nada de fazer mas eu estou a tentar controlar-me e falar com vocês ao mesmo tempo mas sabem quando vocês determinam que aquela pessoa é um mentor na vossa vida não só a nível daquilo que vocês querem perseguir e tudo mais mas também uma motivação para vos ajudar a chegar aos vossos objetivos não só a nível do vosso espírito da vossa alma mas também a nível profissional a nível pessoal a minha mãe sempre foi uma pessoa que me incentivou tanto e sempre foi uma inspiração para mim que quando eu tinha 15 anos na altura depois de eu ter tido a septicemia eu comecei a ter história de arte e eu lembro-me que fiz um trabalho relativamente a esta obra e eu falei muito sobre isso sobre a minha mãe ser uma pessoa tão importante na minha vida e foi por isso que eu achei que seria a forma perfeita não só de marcar o momento da minha sobrevivência de eu ter ultrapassado isto e de estar a viver a sério todas estas conquistas que me deixam tão feliz mas também o facto de eu ter uma relação maravilhosa com os meus pais principalmente com a minha mãe que me deixa mesmo muito feliz e por fim não tão menos importante temos então a minha última tatuagem que eu fiz recentemente numa viagem a Edneburgo com uma das minhas minhas amigas que é a Inês e vocês sabem a Inês sempre foi também uma pessoa muito ativa no meu trabalho sempre me ajudou muito porque ela é fotógrafa então a Inês ajudava muito a nível de vídeos e a nível de fotografia felizmente ela está num percurso muito feliz da vida dela em que ela está a conseguir perseguir fotografia que não é nada fácil em Portugal nós decidimos então na nossa última viagem fazer uma tatuagem em Edneburgo que foi o nosso último destino aliás eu tenho os vlogs aqui no canal portanto se vocês quiserem ver o momento da tatuagem eu vou deixar também aqui na descrição abaixo o link direto para vocês e foi muito curioso porque foi a primeira tatuagem da Inês portanto ainda mais forte e mais marcante foi para ela também e nós decidimos tatuar um avião de papel que não só simboliza a nossa paixão pelas viagens mas também depois adicionámos uns tracinhos em que eu tenho quatro tracinhos e ela tem cinco que simboliza o número de anos da nossa amizade que são nove anos neste caso e portanto também é uma tatuagem que eu amo nós decidimos tatuar mesmo no final do pé na zona do tornozelo porque era uma tatuagem que acaba por ser muito delicada uma coisa muito discreta porque a Inês também sendo a primeira tatuagem dela ela queria que fosse uma coisa um bocadinho mais discreta e eu acho que ficou super mimosa e tem muito a ver não só com a minha personalidade como também da Inês portanto é o perfect balance e pronto pessoal estas são as minhas tatuagens atualizadas eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e antes de me ir embora tenho dois grandes conselhos a vos dar o meu primeiro grande conselho é quando vocês vão fazer uma tatuagem por favor façam uma coisa que tenha simbolismo para vocês que tenha significado porque acreditem a primeira tatuagem que eu fiz aos meus 18 anos ainda continua a ter um simbolismo muito grande para mim o desenho continua a fazer todo o sentido na minha vida exatamente pela mensagem que tem a segunda coisa que eu vos quero dizer e já sei que vai haver várias perguntas relativamente a isto é a nível de dor e também das situações onde eu tatuei todas as minhas tatuagens portanto eu vou deixar toda a informação aqui na descrição abaixo porque eu no primeiro vídeo falei muito acerca disso e eu também vou deixar esse vídeo linkado aqui em baixo como já vos tinha dito mas desta vez como eu já tinha várias coisas para vos mostrar eu acho que a tatuagem o mais importante é vocês pensarem no significado no desenho na mensagem e tudo mais e não tanto na dor porque se é uma coisa que vocês querem realmente fazer go for it não tenham medo da dor porque para mim a tatuagem por exemplo não me dói não me custa nada e portanto como é tudo super variável eu vou deixar aqui na descrição abaixo para as pessoas que realmente têm interesse em saber ou que estão com esse medo e é claro se vocês gostaram deste vídeo deixem de já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade aqui no canal e por hoje é tudo meus amores mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo que tenham um dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo beijinhos tchau 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 Amém.